Sacramenta, Raul on Léu, Monga ce Jesus. Sacramenta, Raul on Léu, Monga ce Jesus. Unpai amcikazan, Tu ca mongga, Bukum amin duka, Saznaca, 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 Unpai amcikazan, Tu ca mongga, Bukum amin duka, Saznaca, 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 Bopovitr kalzaci, Porob sumurumtau. Cezu ce kalitzu, Amciesove, Mogar, Dojar, Ani mojpa si kalitzu. Cezu amka, Mog dakoita, Cezu amka, Doja dakoita, Cezu amka, Mojpas dakoita. Aki, That's in renow, Don, Boot, Doja, Toja, Doja, 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 Eu tenho que fazer isso. Amém. O que você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E aí 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 E aí